Fala, galera abençoada! Beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Monique Falcão e esse é o meu mais novo canal. Esse canal, galera, vai ficar ultra, mega, hiper, power, top! Vamos ter aqui coisas muito interessantes pra vocês, bem legais, variedades de assuntos. E pra você saber de tudo que irá rolar aqui no canal, basta se inscrever e ativar a notificação. Olha, você não tem ideia do que vai acontecer aqui. Seja um inscrito, ative as notificações e você vai se surpreender com cada assunto abordado aqui. Então, vamos parar de enrolação e vamos para o nosso primeiro vídeo. E desce a vinheta! Bom, galera, nesse primeiro vídeo eu vou tratar de um assunto que fez parte da minha vida. Uma experiência minha. Vou falar sobre um assunto que não é muito agradável para algumas pessoas, que é pedra no gins. Pedra no gins. Então eu tive a minha crise em maio desse ano de 2019. E o que a gente faz quando tem uma crise dessa ou qualquer outro tipo de dor? Corre para a emergência. Fui eu para a emergência. Quando eu cheguei lá na emergência, o médico logo viu que se tratava de uma crise renal. Então, ele primeiro, antes de passar os exames, ele me medicou, né? Passou com os remédios. E nenhum daqueles remédios que ele passou aliviou a minha dor. Essa dor é terrível, gente. Ela não passa com qualquer remédio, não. Foi então que depois de meia hora ainda, com aquela dor, ele falou, vou ter que te dar um medicamento mais forte. Pois ele pegou o medicamento mais forte, o analgésico mais forte da face da terra, e aplicou. Foi quando aquela bendita dor amenizou. A partir daí, então, eu fui fazer o exame de sangue, urina, a tomografia, para saber onde é que estava a pedra. Foi quando eu fiz os exames e o médico analisou e falou, você está com uma pedra no canal? Sim, eu estava com uma pedra no canal da Urentra. Filha, tem uma pedra no seu canal. Não fique triste, minha filha. Não chore. Faz o seguinte, canta uma música. Quem canta, os seus males espantam. Quem sabe a dor diminui? Tá bom, doutora. Se a senhora acha que cantar resolve, tá bom. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Paciente Monique Falcão, para a sala de cirurgia. Vamos remover essa pedra. Sou eu? Daí, gente, eu dei entrada para ser internada para a realização da retirada do cálculo. E acontece uma coisa muito interessante. Quando uma pessoa é internada para fazer qualquer tipo de cirurgia, a cada pessoa que entra no quarto ou na enfermaria, eles fazem a mesma pergunta. Olá! Eu sou a enfermeira-chefe desse plantão. Eu vou te fazer umas perguntas, tudo bem? Tem diabetes? É hipertensa? Tem pressão alta? Quer dizer, tu não é, né? Tá. É alérgica a algum medicamento? Pesa quanto? Tua altura? Tá com dor? É diabética? Não. Hipertensa? Não. Pesa quanto? Tem quanto de altura, bebê? É alérgica a algum medicamento? Não. Tá com dor? Oi, querida. Eu sou auxiliar de enfermagem. É diabética? Não. É hipertensa? Não. É alérgica a algum medicamento? Não. Pesa quanto? Quanto de altura? Tá com dor? Querida, eu sou a moça-chefe da limpeza. E você é diabética? Não. É hipertensa? É alérgica a algum medicamento? Não. Qual papel higiênico você prefere? Bumbum fofinho. Gente, a cirurgia foi um sucesso. Não teve cortes. É uma cirurgia muito tranquila. Muito mesmo. Passaram-se três meses. E aí acontece que... Agora, em setembro desse mês que nós estamos, de 2019, eu tive uma outra crise. Crise. Então, eu passei por todo o processo novamente. Fui internada, fui pra emergência, fui internada, medicada, fiz o exame de sangue, de urina, tomografia. E a bendita estava lá novamente, tampando o canal, onde passa o xixizinho. E aí, o meu rinho já estava dilatado. Eu não estava mais aguentando, né? Ficar. E o médico resolveu me internar aqui de novo. Tudo novamente. Todo o processo novamente. Só que, dessa vez, eu fui submetida a um exame. Um exame que eu não tinha feito nunca da primeira vez. Esse exame é feito toda vez que a pessoa realiza uma cirurgia ou uma internação recente. Era necessário eu fazer esse exame pra saber se eu tinha adquirido alguma bactéria da internação passada. Um exame chamado SWAP, se eu não me engano. Vou colocar aqui pra vocês o nome direitinho. É um exame... Vou mostrar pra vocês. Oi, querida. Eu vim fazer um exame em você. É rápido. Fique tranquila. Tudo bem? Vou colher o material do seu nariz, depois da sua boca. Fique tranquila. Não vai doer. Depois do seu ânus, tudo bem pra você? Relaxa. Fica tranquila. Não vai doer nada. É um procedimento rápido. Tá vendo como não dói? Não dói. Só um minuto. Só um minuto. E se abre a boca. Agora. Muito bem. É... Agora vire. Não, não, não. Não, não. Tire de costas. É bubom. Bubom, bubom. Exame bubom. Vire de costas. Exatamente. Não vai doer nada. Gente, brincadeiras à parte. A verdade é que quando você tá com dor, você não tem vergonha de nada e de ninguém. Enfermeiro, médico, todo mundo vê a sua nudez. Até o maqueiro. E você não tá nem aí. Porque você tá com tanta dor que você não liga pra nada. Liga pra essas coisas, não. Então, é... Foi bem tranquilo o exame. A cirurgia, mais uma vez, foi um sucesso. Foi tranquila. Foi rápida. O que eu vou falar pra vocês é sobre o cateta e duplo J. Que da outra vez que eu coloquei, eu tive uma experiência muito ruim. E dessa vez, é... Ele colocou, mais uma vez, o duplo J. E eu não estou sentindo absolutamente nada. Não estou sentindo dor. Não estou sentindo dor. É... Como se eu estivesse sem nada. Hoje, por exemplo, agora, nesse dia, eu estou usando ainda o duplo J e estou super bem. O nosso organismo é assim. Uma vez ele reage de uma forma, outra vez de outra. Da primeira vez ele reagiu super mal. Dessa vez, eu não estou sentindo absolutamente nada. Eu não sei qual é... Qual tem sido a sua experiência com o duplo J. Coloca aqui nos comentários pra gente saber entender, né? E um ajudar o outro nessa experiência. É... Essa foi a minha experiência, gente. Eu estou em busca de um tratamento, né? Pra descobrir por que o meu organismo produz tanta pedra. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha te ajudado ou te, né? Acrescentado alguma coisa aí pra você que está nessa luta. E saiba que a cirurgia é muito simples. Não tenha medo. E procure um médico especialista. Tá bom? Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho